Então pessoal, passando aqui no começo do vídeo, pra falar pra vocês, se inscrever no canal se não for inscrito E ativar o sininho da notificação que eu pergunto para os próximos vídeos, beleza? Então eu conto com vocês, é nóis, fica com o vídeo, tamo... E... falei pessoal, tudo certo, tudo suave? O vídeo é tranquilo, no vídeo hoje aqui pessoal, eu venho aqui trepar pra vocês, o sócio está em 2017, hackei, beleza pessoal? Então já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal se não for inscrito Lembrando que a meta pra esse vídeo aqui é de 60 likes, beleza? Então pessoal, conto com a ajuda de vocês, comenta aí o que você achou, beleza? Pessoal, o que está atualizado aí, está a última versão 0.4.5, beleza? Nessa versão aqui pessoal, vocês vão poder comprar tudo o que você quiser e ainda mudar o seu carinha, beleza? O seu perfil aí de jogador Então eu vou clicar em carreira, beleza pessoal? Vamos aqui, eu vou mostrar pra vocês que está tudo de boa aí, tudo infinito Vocês vão perceber aqui pessoal, que está 50 gemas e 6 mil moedas Mas pode ficar tranquilo pessoal, porque está infinito e já já eu mostro pra vocês, beleza? Pra vocês mudarem o perfil pessoal, vocês vêm aqui em nível 1 Então aqui pessoal, como vocês podem ver, no seu perfil aqui, vocês vão poder mudar o jogador conforme o que vocês quiserem, beleza? Aqui pessoal, em camiseta aqui, vocês vão poder comprar tudo Comprei aqui E aqui pessoal, você vai desbloqueando a cada nível seu aí, beleza? Pode ficar tranquilo que a cada nível aí vai ficar desbloqueando Aí calças aqui pessoal, vai ser desbloqueado a um nível aí, ao decorrer do jogo aí, beleza? Sapatos igualmente Você não tem sapato Mas esse sapato aqui está muito lindo, mano É muito fino assim, né? Na verdade Mas de boa Acessórios É boné Chapéu Não, isso daqui é boné na verdade, né? Isso daqui é chapéu Boné também Então vamos comprar esse boné aqui, ó Chaveado E aqui pessoal, vocês vão poder colocar tudo o que vocês quiserem, beleza? Até essa máscara aqui do cavalo, mano Isso daqui pessoal, é como vocês vão sair na rua, beleza? Então aqui Esse daqui é do time Então aqui, ó Vocês vão poder mudar o cabelo O corte de cabelo, né? Vão poder mudar a cor aqui E aqui pessoal, vai ser o Ao seu critério, beleza? Aqui vai vir características faciais Aqui vocês vão poder colocar barba Aquele bigode de um tarçoeiro assim, né? Tá a chave E aqui pessoal, em tatuagens Vocês vão poder colocar muitas tatuagens, beleza? Lembrando pessoal que só Mano, é difícil Desbloquear tatuagens aqui Lembrando que só tem essas, por enquanto Mas creio que na próxima atualização aí Vai ter mais tatuagens Mais cortes de cabelo E etc, beleza? E aqui pessoal, em coluna Vocês vão poder mudar os seus números aí, beleza? Ó, se eu quiser colocar 10 Colocar 500 aqui Eu coloco E aperto 20x aqui Pessoal Vocês vêm aqui em loja, beleza? Vindo em loja pessoal Vocês vão descer lá aqui, ó Vocês vão perceber, ó Energia completa Mais 3 relacionamentos Mais 3 habilidades Vocês clicar aqui Vocês podem ver que eu não tenho nem 5 mil gemas, pessoal Não tinha E foi, beleza? Vão colocar força aqui, ó Vão continuar E vocês vão ver, pessoal Fica olhando aí Pro meu dinheiro E pra minhas gemas, beleza? Pode ficar olhando Que vai subir tudo Olha lá, ó 5 mil gemas Beleza? E aqui pessoal Em gemas, ó Gemas e moedas O que que você faz? Você vem em gemas e moedas Vem em 5 mil aqui, ó E vai subir, pessoal A sua gema E a sua moeda Lembrando, pessoal Que também Esse daqui você pode conseguir Modificar o seu jogador Beleza? Então, pessoal Aqui em objeto Você vem e compra tudo Beleza? Pode vir, pessoal E comprar tudo Aqui, ó Tudo Aí vem ginástica Comprar tudo novamente também E vocês vão ver, pessoal Que não vai gastar nada seu Ao invés de gastar, pessoal Vai subir mais ainda O seu dinheiro Beleza? Vão comprar tudo aqui Sem enrolação E vamos Ah, mano Desculpa aí, pessoal E vamos Propriedades aqui E vamos comprar tudo Beleza? Compramos tudo aqui, ó Mansão Compramos tudo Beleza? E aqui, pessoal E recursos Vão fazer o que? Vamos descer lá pra baixo E vamos comprar Esse técnico Com a estrela De 5 gemas Beleza? E vamos descer lá pra baixo E vamos comprar Esse agente De 5 estrelas E nisso aqui, pessoal Vocês vão ver aqui Que tá tudo de boa Aqui, ó Habilidades Você pode treinar aqui Pra conseguir suas habilidades Beleza? Social aqui É com o técnico Aí vocês podem jogar aqui, pessoal Eu vou vir aqui, ó No cassino Vou vir aqui Em Corrida de Cavalos E vou apostar 2.500 Beleza? 2.500 aqui Pessoal Pode ficar de boa Você tem muito dinheiro Então Vale muito a pena Beleza? Eu vou apostar Nesse último aqui, ó Que vale Que eu vou ganhar 22.000 Vamos ver se nós conseguimos Apesar que ele é ruimzinho, né, pessoal? Mas nunca se sabe, né, mano? Pode ser Aí, ó Eu vou perder 2.500 Quem tá ganhando é o Quem vai ganhar vai ser aquele Aquele 2 ali, ó Falei? O meu ficou em quarto Suave O meu ficou em quarto Mas não tem problema, pessoal Eu vou perder aqui Também, pessoal Lembrando que no final do vídeo Vai ter tutorial de como baixar E como instalar aqui, beleza? Então vamos voltar aqui Vamos voltar E vamos Vamos jogar uma partida aqui, pessoal Jogar uma partida aqui, beleza? Joga encontro Vai carregar um vídeo aqui Eu acho que não vai carregar Pode ficar de boa Porque eu tô aqui A internet ligada Ainda mais nada que posso impedir, beleza? Então vamos aqui Me aceitar Mas Vou comprar o quê, mano? Não tem o que eu comprar Vou comprar Deixa eu ver Energia Tá cheio Vou comprar isso daqui E vamos lá Força Técnica Aí, ok Vamos ver se foi, né, mano? Vamos ver se vai Foi? Não Você não comprou nada na loja E isso prejudicou a sua relação Aí, tô falando Não tem como, mano Quando você compra tudo Putz Aí, ó Foi pra 81 Mas de boa, pessoal Depois eu recupero fácil Então vamos jogar uma partida aqui, pessoal Pra nós ir pro tutorial aí Sem mais enrolação, beleza? Então vamos aqui Vamos esperar carregar aí De boa, né? Tá demorando um pouquinho pra carregar, pessoal Porque eu tô gravando, beleza? Então vamos parar de enrolação E vamos dar um entre aqui E vamos tentar marcar uns golzinhos aí Ou dar umas assistências, beleza? Vamos ver aqui, ó Vamos ver pra que eu toco Aqui, ó Vai ser aqui, ó Olha, certinho Agora vamos tentar fazer o gol, né? Olha, perfeito, mano Que golaço Que golaço Golaço Boa assistência Vocês podem ver, pessoal Que aqui na interface também mudou Então, mano Se eles falarem que não tá atualizado Vocês tá mentindo Porque tá sempre atualizado, beleza? Tá na foto 310.4.5 Beleza? E também, pessoal Lembrando que eu vou trazer o tutorial aí Tutorial não Vou tá trazendo uma série aí pra vocês, beleza? Nesse jogo aqui Ó, vou começar amanhã, sexta-feira Às meio-dia Beleza? Às meio-dia Então, pessoal Sem mais enrolação aí Vamos no tutorial É nóis Falou e fui Então aí, pessoal Entrando no link da descrição do vídeo Vocês vão se redirecionar que é a minha página do blog, beleza? Entrando aqui, pessoal, vocês vão ter o sócio Star Hacker aqui pelo ZipShare, beleza? Que é pelo Google mesmo e pelo Mega, beleza? Aí você faz a sua escolha aí. Eu vou tentar ocupar pelo Mediafire também. Pode deixar aí que eu vou tentar ocupar, beleza? E aqui, pessoal, você escolhe. Eu vou escolher pelo Mega. Clicando em Mega aqui, pessoal, vocês vão fazer o que? Vocês vão esperar 5 segundos aí, beleza? Esperando 5 segundos, pessoal, aqui nessa parte aqui, vocês vão apertar em continuar. E voltar, beleza? Voltando aqui, pessoal, vocês vão clicar em continuar de novo, voltar de novo, beleza? E aqui, pessoal, vai entrar outra barrinha de 5 segundos, porque essa de 5 segundos aqui é de outra propaganda, beleza? E aqui, pessoal, é bem simples. Vocês vão esperar 5 segundos e vão clicar em fechar a propaganda e só uma vez aqui pelo Mega, beleza? E aqui pelo Mega, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão baixar. Clicando em baixar, pessoal, vocês vão... Depois de ter baixado, na verdade, né? Vocês vão entrar no seu gerente de arquivos. Entrando no seu gerente de arquivos, pessoal, se tiver mais uma interna, vem Mega, vem Mega Downloads. E aqui, pessoal, eu vou estar deixando 2 pastinhas, beleza? Uma compactada e outra sem compactar, beleza? Aí é você que escolhe. A compactada, pessoal, você pode vir aqui e segurar nela. Vem mais. Extra e para. E ok, beleza? Ou então, pessoal, na descompactada, vocês vão clicar aqui nela. Instalar. E vão instalar aqui, beleza? E depois de estar lá, pessoal, é só você entrar no jogo. Então, pessoal, eu espero que tenham gostado. Gostou? Deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Lembrando que é mais para esse vídeo aqui, pessoal, é 50 likes, beleza? Então é nóis. Conto com as duas de vocês. É nóis. Falou e... Fui! Tchau, 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 tchau.